Estou com o Lucas aqui, professor querido, que nos apoia tanto na aula. Lucas, explica pra gente como é que funciona essa aula, qual o que é o objetivo. Claro, essa aula, o nome da aula chama Q-Surf, tá? E nós trabalhamos aqui todos os esportes que podem ser feitos na água também, não apenas só o surf. A gente pode trabalhar o surf, o stand-up, o kayak também, e fora outros tipos de atividades, como o funcional também, que a gente trabalha, e também os exercícios específicos, fortalecendo todos os grupos musculares que a gente utilizaria nesses esportes, que são os membros inferiores, os superiores, e principalmente o core, que é aí que tá o sucesso da minha aula. E queima muita caloria, né, Lucas? Queima muita caloria, queima muita caloria. Outra suada aqui. Acabamos de fazer, suamos, porque eu também faço o começo da aula junto com todo mundo, e a nossa prancha aqui, ela é uma prancha muito instável, né? Então ela faz você trabalhar muito mais o seu core, que ela se movimenta tanto nessa lateral, como pra frente e para trás. E é em cima dela que nós fazemos todos os exercícios. Eu vou mostrar rapidinho aqui como a gente faria pra remar e entrar na onda. que seria uma remata pra poder subir e entrar na onda pra poder fazer o surf. Certo, pessoal? Vem conhecer. Boa noite. É isso. Aloha! Aloha! Obrigada, obrigada. Eu agradeço, Helena. Obrigado.